Este capítulo nos conta que Seba encoraja as tribos de Israel a segui-lo em vez de seguir a Davi. Também ficamos sabendo que Joabe assassina Amasa, sobrinho de Davi, que liderou o exército de Absalão e a quem Davi convidou para liderar seu próprio exército. E ele fez isso, o assassino, alegando que Amasa estava secretamente apoiando Seba. Por sua vez, Seba se refugia na cidade de Abel, Mete, Maca. Mas quando a cidade é sitiada pelo exército de Joabe, os cidadãos de lá o matam e entregam sua cabeça a Joabe. Podemos destacar três ações marcantes neste capítulo. O motim de Seba, a traição de Joabe e a liderança da mulher sábia, que evitou um massacre, sacrificando o rebelde Seba. Amigos e amigas, há uma lição importante que podemos aprender em tudo isto. Quando a nação ou grupo é quebrado por conspiração e traição, o processo de cura pode ser tão extremadamente doloroso, triste, mas é necessário seguir em frente com cuidado, com a orientação de Deus. Amigos, problemas não devem ser ignorados, ocultos. Problemas devem ser encarados e resolvidos pela graça de Deus. Desfrute das bênçãos que Deus tem reservado para você no dia de hoje. Desfrute das bênçãos que Deus tem uma lição de Deus. Legenda Adriana Zanotto